Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um cor Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu as asas Já tem alguém que te adora Enquanto se ela for Porque eu já tinha em casa De tanto a saudade dele Chorando, eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ele atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanto a saudade dele Chorando, eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ele atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Se tem valor, depois me perde De tanto a saudade dele Chorando, eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ele atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando, eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ele atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Agora acabou isso